Fala rapaze, beleza? Bom, por mais que estamos enfrentando momentos difíceis, não paramos de consumir produtos, correto? Então, no vídeo de hoje, vou apresentar umas dicas para você não cair em golpe no site amarelo. Vamos dizer assim, devido às diretrizes da plataforma. Mas você aí já deve saber qual é. Então, bora lá! Só Deus sabe o quanto nosso suado dinheirinho é valioso para nós. E o que ou o quanto sacrificamos alguma coisa para conseguirmos comprar aquele objeto tão desejado. Mas às vezes, por falta de conhecimento ou até mesmo uma promoção chamativa, pode nos levar a ter prejuízos indesejáveis e transformar nosso sonho em pesadelo. Não irei citar nomes, mas irei lhes mostrar um possível golpe no site amarelo. Nossa, cara. Agora acho que sim, cara. Agora eu consigo comprar aquela placa de vídeo, cara, que eu queria, velho. Nossa, agora eu consigo comprar, cara. Juntei um dinheirinho, velho. Dinheirinho suado, cara. Nossa, ralei, cara, para juntar esse dinheirinho. Mas vou comprar uma placa de vídeo para o meu PCzão. Ah, agora vai. Agora eu vou comprar essa placa de vídeo, cara. Agora eu vou comprar agora. Agora vai. Agora eu vou conseguir, cara. Agora eu vou conseguir, cara. Comprar essa placa de vídeo, cara. Vamos ver aqui. Ó, já entrei aqui no sitezão aqui, cara. Ah, não. Agora eu vou comprar, cara. Dinheirinho está aqui, ó. Dinheirinho está aqui, ó. Dinheirinho suado. Ô, louco, velho. Nossa, mil, mil e quinhentos reais. Nossa, cara. Não, mas meu dinheirinho não dá, cara. Não dá meu dinheirinho, cara. Mil e quinhentos reais, cara. Puxa, velho. Não dá meu dinheirinho. Será que eu não consigo achar um precinho mais barato? Ah, já sei, cara. Já sei. Acho que eu vou lá naquele... No site amarelo. Site amarelo, cara. Verdade mesmo, cara. Site amarelo, velho. Como é que era o nome do site mesmo? Ah, não, cara. Agora vai. Agora vai, cara. Não, lá eu consigo achar. Ô, aqui, ó. Não, aqui eu vou conseguir achar aqui, cara. Deixa eu ver aqui, cara. Ó, quer ver? Dinheirinho suado, cara. Nossa, ralei demais, cara. Pra mim comprar minha plaquinha, cara. Ô, louco, cara. Mas aqui também. Nossa, olha. Nossa, mas será que é novo? Acho que é tudo novo aqui, né? Nossa, olha, cara. Mil e quinhentos, mil e oitocentos, cara. Nossa, mas será que eu não acho nenhuma oferta, uma promoção, cara, mais baratinho? Vamos ver aqui, cara. Ah, não. Tem que achar, né, cara. Olha, essa aqui, ó. Ó. Nossa. Quinhentos e noventa e nove reais, cara. Caralho, o maluco é brabo. Ah, não. Olha, cara. Frete grátis ainda. Nossa, velho. Essa aqui mesmo, cara. Essa aqui. Essa aqui dá, ó. Novinho, ó. Produto novo aqui, ó. Novo, ó. Quinhentos e noventa e nove reais, ó. Frete grátis, cara. Ah, não, cara. Mas por que que o cara tá falando aqui? Leia a descrição. O que que será que é? É, rapaz. E não faça que nenhum Joãozinho aí, que queria comprar a sua placa de vídeo aí. GTX 1660 OC 6GB DDR5 por apenas quinhentos e noventa e nove reais com frete grátis. Será, rapaz? Será? Bom, vamos lá. Vou passar aqui pra vocês agora falando sério, beleza? Era uma brincadeira aí com vocês. Ok? Rapaz, um equipamento desse, tá? Um hardware desse. No mercado, ele novo, ele tá custando aí, no mínimo, você vai encontrar, ok? Uma placa de vídeo dessa aqui, um produto desse aí, no valor mínimo de mil e duzentos reais, tá? Um produto aí que é uma linha, né, nova aí, beleza? Um produto avançado, você vai encontrar ele aí no mínimo por mil e duzentos reais. Aqui nesse site, que eu não vou falar o nome, tá, rapaz? Dos sites, devido a diretrizes da comunidade, da plataforma do YouTube, beleza? Aqui você tá encontrando esse produto por mil e quatrocentos e noventa e nove, noventa, rapaz, beleza? Bom, né, como de costume, a gente sempre procura uma oferta, a gente sempre procura uma promoção, né, a gente tá com o dinheirinho aí suado, o dinheirinho que a gente ralou, né, rapaz? Pra gente poder ter aquele componente que a gente sempre sonhou, aquele objeto que a gente sempre desejou, né? E a gente quer sim achar uma oferta, uma promoção, aí um negocinho é barato, e a gente acaba, né, pesquisando em outros lugares, em vários lugares. Como o exemplo do Joãozinho, que queria comprar aí sua placa de vídeo, o GTX da Galaxy 1660 OC 6GB de DR5 por apenas 599 reais e ainda com frete grátis, né? Mas a gente acaba se deparando aí com um leia-descrição. O que significa isso aqui, leia-descrição? Se o produto aqui, rapaz, tá descrito como novo, né? Como a gente pode observar onde eu tô passando o mouse aqui, ó, o produto tá descrito aqui como um produto novo, né? Então, vamos ver aqui a descrição, qual que é a descrição aqui, né? As características aqui do produto, a fabricante NVIDIA, marca Galaxy, né? A série GeForce GTX, a série 16 da GTX, ok? É, modelo 1660 e um tamanho de memória de 6GB, né? Preço bacana, né, rapaz? Então, vamos lá, que lê a descrição aqui desse meliante, né? Do vendedor. Atenção, atenção! Antes de fazer a compra, não deixe em frete grátis, pois o site amarelo está cobrando um envio abusível no momento, por isso, estamos enviando por conta própria. Coloque na opção retirar no endereço do vendedor, logo após finalizar sua compra. Mandaremos como prosseguir no chat da compra. Se não fizer como o passeio acima, terá que cancelar a compra. Repito, você terá que cancelar a compra. Bom, rapaz, nem vou ler aqui o resto aqui da descrição desse meliante, que aqui embaixo ele tenta justificar, tá? Por que que ele está fazendo essa tramóia aqui. Bom, rapaz, concluindo, isso aqui é um golpe, tá, rapaz? Isso aqui é um golpe. Eu vou explicar pra você como que está funcionando esse golpe aqui, ok? Não existe placa de vídeo, tá, GTX 1660 aí por 599 com frete grátis, beleza, rapaz? O que que vai acontecer aqui? Você vai comprar, você vai pagar esse produto aqui por 599 reais, ok? E se você não fizer aqui na descrição conforme ele está mandando aqui na descrição, né, você colocar na opção de retirar no endereço do vendedor, ok, rapaz? Ele não vai enviar nada, até porque não existe placa nenhuma. O site amarelo, rapaz, vai pegar e vai devolver pra você aí o seu dinheiro, beleza? O site amarelo vai devolver pra você porque a gente tem o seguro aqui dentro do site amarelo com o nosso, né, o nosso capital, beleza, rapaz? Mas o que acontece se você enviar? Qual que é essa forma que ele está pedindo pra você enviar? Provavelmente, rapaz, ele vai pedir pra você via outros meios aí, tá, rapaz? Eu não vou também estar falando o nome, mas tem outros meios aí, tá, de você fazer esse pagamento. Com certeza ele vai pedir pra você via outras formas, outros sites aí de pagamentos, ok? Infelizmente você vai perder, tá, esse depósito que você vai fazer. O site amarelo vai, ele não vai enviar o produto até porque o produto não existe, ok? E você vai fazer reclamação, o site amarelo vai devolver o seu dinheiro, mas você vai perder o dinheiro do frete aí que você mandou, ok? Nunca vai ser devolvido esse dinheiro que você mandou do frete. O mercado, né, que está sendo negociado aqui não vai, não tem como você entrar em contato com o site amarelo pra eles poder ir atrás desse cara aí e resolver isso aí pra você, ok? Então, rapaz, é a forma segura que eu tenho pra você comprar aqui no site amarelo, tá? Existem bastante métodos, bastantes formas pra você comprar no site amarelo, tá? Desconfie sempre do preço, ok? Essa é a primeira dica que eu dou, desconfie sempre do preço, tá? É, desconfie de poucas imagens, tá, rapaz, do produto. Como a gente pode ver aqui, eu só tenho uma imagem do conteúdo, tá? É, esse é o segundo detalhe aí, tá, pra você estar desconfiando. É, frete, rapaz, o frete aqui do site amarelo só compre se for com o frete pelo site amarelo. Nunca compre aí, rapaz, produtos aqui no site amarelo de frete por outros meios de pagamento, beleza? Sempre o frete embutido aqui no site amarelo. Isso aqui o seu dinheiro vai estar garantido, tá? A devolução do seu dinheiro, tanto faz como a do frete, como o do pagamento do produto, vai estar sendo devolvido aí, você vai ser ressarcido aí do valor, beleza? Se o seu produto não chegar conforme você pediu, se chegar com algum defeito, tá, ok? Você vai ter opção aí, todas as opções que tem aqui no site amarelo, tá? Então, esse, essa é a dica, rapaz, que eu quero passar pra você, tá? Faça perguntas ao vendedor, tá, rapaz? Eu vou passar aqui rapidinho pra vocês, tá? É, aqui, ó, as perguntas, você tem como você fazer. Eu não vou mostrar aqui, tá, rapaz, as perguntas aqui, porque tem muitas pessoas que já colocaram aqui as reclamações aqui pra esse cara aqui, tá? Provavelmente esse cara aqui vai ser banido, tá? Essa conta desse cara aqui provavelmente vai ser banida, mas provavelmente ele vai abrir mais contas aí. Então, tome bastante atenção, tome cuidado, tá, com esse tipo de fraude, esse tipo de golpe, ok? Faça perguntas pro vendedor. Se o vendedor responder você em menos de uma semana, ok? Quer dizer que essa pessoa é uma pessoa que realmente é um vendedor confiável, é uma pessoa que tá querendo, né, vender pra você esse produto, beleza? Até aí, no máximo, 10 dias, tá, rapaz? Se o cara responder certinho pra você, tá dentro de um prazo bacana de resposta, tá? Olhe sempre aqui, tá, rapaz, as informações sobre o vendedor, tá? Qual que é o grau dele de venda, beleza, rapaz? Aqui a gente pode ver, ó, que esse cara não tem venda nenhuma, tá, rapaz? Então, a gente acaba comprovando que realmente isso daqui é um golpe, tá? Realmente isso aqui é um golpe, pela página dele que você já vê que é um golpe. E é isso aí, rapaz, tá? Essa é a dica que eu queria dar pra você, tá? E não caia nesse golpe aí, pelo amor de Deus, que o dinheiro nosso é um dinheiro suado, é um dinheiro que a gente deu trabalho pra você ralar aí, pra você ter esse dinheirinho. Espero que você não caia nessa, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Essa foi a dica de hoje, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Deixe aqui um like pra fortalecer o nosso trabalho, o nosso canal, que sempre a gente vai estar trazendo aqui conteúdo bacanas pra vocês. E se você caiu aqui de paraquedas, convido você a se inscrever no nosso canal, venha fazer parte da comunidade Xaira Onix. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!